rapaziada bom dia, bom dia, bom dia rapaziada hoje eu vou mostrar para vocês aqui o porquê que eu ainda não desisti de cuidar de plantas e as vezes porquê que a gente tem a gente fica assim, né querendo desistir, né, de cuidar das plantinhas da gente é, já está com mais de um mês que eu estou adoentado, não consigo cuidar das minhas coisas direito, né, não consigo isso deixa a gente triste, né não consigo cuidar das plantinhas da gente a minha esposa também está adoentada a Luzia também não consegue, né é, as vezes as plantinhas a gente não consegue aguar, as bichinhas ficam morrendo ó aí a gente não consegue cuidar direitinho ó, você vê que esse aqui eu tinha limpado não está nem com duas semanas que eu tinha limpado isso aqui tudinho, olha como é que está isso aqui, já de mata ó não estou podendo cuidar esses dias, como eu falei para vocês, já estou meio adoentado não consigo fazer muita coisa aí fica assim, a gente fica triste, né rapaziada fica triste porque a gente não consegue cuidar do jardinzinho da gente tão bonitinho, ó mas aí eu trabalho um diazinho e não aguento mais os problemas de saúde aqui que não deixam eu trabalhar não consigo mais trabalhar como eu trabalhava antigamente, né rapaziada como eu passava o dia todo, trabalhando no sol arrancando toco, não tinha miséria não agora eu não posso mais, né tem uns problemas aqui de saúde que eu não consigo mais trabalhar o dia todo aí a gente fica triste, né rapaziada bate aquela velha deprê para você não poder mais cuidar das plantinhas mas olha uma das coisas que a gente não desistiu ainda nem eu nem ela, apesar dela estar também com os problemas de saúde é porque, olha rapaziada a gente se levanta de manhãzinha e vem olhar olha como é linda olha isso as coisas lindas dessas a gente não tem como a gente abandonar rapaziada, sinceramente não tem como olha aí olha que coisa mais linda as bichinhas tudo sorrindo para a gente aí está assim está assim tudo cheio de mato tudo cheio de mato eu já tinha limpado aqui tudo isso aqui mas está aí como é que está de mato de novo eu não estou conseguindo limpar agora esses dias e condição também para a gente pagar os outros vocês sabem que também a gente não tem também condição, né mas olha quantas flores lindas isso é que nos motiva ainda a continuar ainda rapaziada olha a cor linda dessa aqui nasceu aqui vem no meio do caminho ela já estava aqui tinha uma batatinha aqui esse inverno agora ela saiu olha aí olha como é linda está sucena, né sucheira, rapaziada deixa o jardim todo cheiroso aí meus amigos vou mostrar aqui para vocês aí o pessoal amanhece o dia olha aí vem olhar para coisa dessa rapaziada aí a gente fica pensando assim não dá para abandonar hein se fosse vocês também rapaziada será que vocês abandonariam olha uma coisa linda dessa mas infelizmente está aí o mato também está está grande o mato negar para vocês não o mato aqui está grande já tinha limpado tudo isso aqui aqui o mato aqui rapaziada cresce muito muito rápido muito rápido mesmo aqui meu amigo você fechou os olhos e o mato cresce é desse jeito mas olha as flores aí as flores meu amigo aí você vem dando uma olhadinha olha aí você vê assim aí você tem pena rapaziada de abandonar não tem como abandonar uma coisa dessa não então a gente vai tentar continuar aqui devagarzinho devagarzinho fazendo só o que a gente pode fazer a minha samambaia aqui com a minha matriz é a coisa mais linda mas está aí eu não consegui mais proteger ela está aqui o sol queimando a bichinha esse latado aqui está todo deteriorado eu não consegui fazer outra aí a gente plantou esse pé de insulina aqui que é uma planta que é uma trepadeira que ela serve também para quem tem problema de diabetes a minha esposa plantou aqui um aqui e um ali para poder ajudar essa trepadeira que tem aqui para poder fechar aqui em cima está vendo para proteger essa mambaia algumas das minhas gigantes que eu tinha aqui debaixo deu aquela chuva enorme que derrubou tudo mostrei até para vocês mostrou todas as bichinhas estão bem aqui lá de baixo não estou nem conseguindo cuidar delas para aquele pé de graviola aí rapaziada fica complicado a gente tem vontade rapaziada coisas mais lindas a gente tem vontade de cuidar mas é como é grande também é muita planta que a gente tem aqui rapaziada é muita planta para baixo aqui tem muita planta ainda ela tem uns pés de milho aqui minhas plantas medicinais ficam lá e o terreno todinho lá ainda falta limpar todinho porque esse ano plantei pouco porque não deu não teve condição rapaziada então é só mostrando para vocês aqui rapaziada é porque que a gente às vezes até pensa em desistir né de cuidar das plantinhas mas quando a gente vê umas coisas lindas dessas rapaziada aí tem como não é devagarzinho mesmo aqui vou fazer o que eu puder fazer mostrar para vocês aqui o que eu puder fazer aqui tá bom e nos vídeos para frente a gente vai ver o que ele vai fazendo aqui devagarzinho rapaziada valeu obrigado a todos vocês que estão aí assistindo aí meu jardim amanheceu assim com Batista e Luzia e até o próximo vídeo rapaziada se Deus quiser e ele quer e eu fui E aí e